Vem aqui, vamos almoçar agora, né mãe? Eu não sei. Vamos, vamos almoçar. Bem pouquinho. Olha aqui. Eu quando como, como muito pouco. É, eu vou passar a fazer isso pra viver 93 anos. Olha pra lá, pra máquina. Tá feliz que eu tô aqui? Demais. Demais? Muito, muito. Ih, o óculos caiu. Ih, caiu um óculos. Não, eu vou pegar pra deixar. Por favor. Não, eu perco mãe, olha lá. Mas foi o óculos que caiu? Não, mas não tem problema. Essa outra vem, pisa. Não, mas ninguém vai pisar não, olha ali. Você tá com a mente boa, hein? Você tá com o rosto muito bonito. Obrigada. Bota aqui, pra você pegar o que que caiu. O que que foi que caiu? O óculos. Ô Jesus, cuidado pra não pisar. Já peguei. Pisou ou não? Não pisei não. Agora nós vamos papar, né? Agradecer a Deus. É. Agradecer a Deus, se a gente almoçar. Aqui temos a nossa nova secretária, Cida. Oi. Olha a Cida. Olha a hora do papá da vovó. A hora do papá da vovó, né? Olha aqui, vovó. Ela tem que botar um negócio aqui. É, certo. Música... Hum... Música...